Hello Kitty e amigos! Chef Star! Oiê! Sejam bem-vindos ao Chef Star! Uma competição muito saborosa! A cada episódio, Keropi, Batsumaru e ChocoCat terão um novo desafio! Sim, sim! A gente vai se divertir muito! Estou sempre pronto pra desafios! Estudei várias técnicas e estou louco pra começar! Mas antes de cozinhar, existe algo muito importante! Os ingredientes! Vocês terão um minuto para escolher os ingredientes para os futuros desafios! Vamos lá! Lembrando, tudo que é feito com amor e carinho fica muito mais gostoso! Melhor ver como estão os outros participantes! Parece que Batsumaru também está com problemas! Restam apenas três segundos, hein? Três! Dois! Um! Vai ser difícil ter espaço para cozinhar assim! Não parecem ter muitos ingredientes diferentes aqui! Mas tem o melhor! Se tem chocolate, não tem erro! Batsumaru gosta de uma comida bem temperada, hein? Todos já estão preparados! Temos lindos desafios pela frente! Quem será o nosso Chef Star? Chef Star! Hoje é o dia do primeiro desafio! ChocoCat, Batsumaru e Keropi! Estão curiosos para a prova de hoje? Deve ser algo bem divertido! Algo bem saboroso! O prato mais famoso do momento? Hoje é dia de prova relâmpago! O tempo de prova é reduzido e requer muita agilidade! Vocês terão que fazer... Panquecas! Quem for mais rápido será o vencedor! A prova começa agora! Uau! Que rapidez! Eu adoro provas de velocidade! Hum... O que temos aqui? Eu vou fazer uma panqueca de queijo! Desculpa! ChocoCat, você está comendo os chocolates? Desse jeito não vai sobrar para a panqueca! A massa já está quase pronta! Vai ser uma panqueca de ali! Por isso é sempre bom preparar os ingredientes em cima da mesa! Keropi? Assim a massa não gruda na panela! Terminei! Fim da prova! Keropi foi o mais rápido! Mas será que está saborosa? Está uma delícia! Essa prova não foi um relâmpago! Foi um furacão! Keropi é o vencedor! O jogo está só começando! Quem vencerá o próximo desafio? Chef Star! Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Chef Star! Keropi, Batzmaru e ChocoCat, vocês estão prontos para um novo desafio? Sim! O desafio de hoje vai exigir muita habilidade! Vocês vão fazer... Um prato de comida japonesa! E como a comida japonesa tem um lindo visual, aquele que tiver a apresentação mais bonita, ganha! Estão prontos? E a prova começa agora! Uau, Batzmaru! A sua receita está com um cheirinho delicioso! E o gosto está melhor ainda! Aposto que sim! Vamos ver como os outros estão se saindo! Olha só que lindo! Você está fazendo um prato com formato de peixinho! Adorei a ideia! Na verdade, era pra ser uma estrela! Calma, Keropi! Tente de novo! Vai dar certo! Nossos amigos precisam de ajuda! Amigos, deixem comigo! E o tempo vai acabar em... Três, dois, um... Acabou! Ficou incrível! Uau, está tudo perfeito! E com a melhor apresentação e por ter feito o prato de todos, o vencedor de hoje é... Batzmaru! Quem será que vai ganhar uma estrela no próximo desafio? Chef Star! Oiê! Estamos de volta com o Chef Star! Com nossos desafiantes Batzmaru, Keropi e ChocoCat! E no desafio de hoje, vocês terão que fazer uma deliciosa sobremesa! O vencedor será aquele que produzir o prato mais inovador! E a prova começa... Agora! O que você está preparando? Uma mousse secreta! E você, Keropi? Estou fazendo um cupcake energizante! Hum? ChocoCat! Como está se saindo? Está tudo bem? Está sim! Estou fazendo uma sobremesa que eu mesmo desenvolvi! O choco gelificante com calda de neve! Uau! Parece inovador! A mistura já está pronta! Ela só precisa ficar uns minutinhos no congelador de super ultra master potência! Ah! Preciso retirar o sorvete do congelador! É... Foi mal! Uau! Esse choco gelificante com calda de neve está incrível! Por fazer a sobremesa mais inovadora e também a mais divertida... ChocoCat é o campeão! Uau! Estão todos empatados! Como será o nosso próximo desafio? Chef Star! Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Chef Star! Uau! Uau! Pela primeira vez, vamos ter uma prova conjunta! Uau! Juntos, vocês vão ser desafiados a fazer um grande bolo! E o mais importante dessa prova é o trabalho em equipe! E a prova começa... Agora! Uau! É... Eu tenho uma ideia! E se... Eu estava pensando num sabor bem tropical! Acho que já sei! Vamos fazer um bolo de... A barra de chicote! Hã? Ih! Parece que nossos participantes têm ideias bem diferentes! Será que conseguiram trabalhar em equipe? Lembrando que o tempo está correndo, hein? Hã? Qual escolhemos? São tantas boas ideias! O que fazer? É! Já sabemos! Já que a prova é em equipe, todas as ideias serão aproveitadas! A prova acaba em 3, 2, 1! Vamos ver o resultado! É! Uau! Ficou incrível! Qual o nome desse bolo? Uau! Vou chamá-lo de Bolo da Amizade! É! Vocês mostraram que trabalhar em equipe e respeitar as ideias de cada um dá super certo! Então, todos ganham uma estrela! Está chegando a grande final! Quem será nosso Chef Star? Chef Star! Sejam muito bem-vindos à grande final do Chef Star! Keropi, Batismar e Chocoquete! Como estão se sentindo? Hoje é o meu dia! Eu estou muito animado! Eu serei o Chef Star! Nosso último desafio valerá 3 pontos! E hoje não serão receitas novas! Vocês terão que recriar uma receita de torta de maçã! Minha sobremesa favorita! A melhor torta ganha! A receita está na bancada para vocês consultarem! E a prova começa... Agora! Opa! Keropi sujou toda a sua receita! Chocoquete está sendo muito detalhista! E Batismar está improvisando tudo! Será que isso vai dar certo? Pessoal, o tempo vai terminar em... 3... 2... 1... Vamos ver como ficaram as torças! Ops! É, não terminei! Parabéns pelo esforço, pessoal! Mas ainda precisamos de uma torta, né? Deixa comigo! Tcharam! Uau! Você foi a melhor, Hello Kitty! Chegou a hora de conferir o resultado! Ué, com esse placar... Todos ganham o Chef Star! É, legal! Foi uma competição muito saborosa e divertida! Parabéns pessoal! Parabéns, pessoal! Tchau!